Eu sempre anuncio transmissões especiais do Sport TV pra você, com um aquecimento especial pra já botar você no clima, as equipes nos estádios. E nós temos câmeras especiais. E a câmera especial do Sport TV flagrou o Dunga brigando com o Jorge Pautasso, que é assistente da Argentina. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar áudio e vídeo. Câmera especial do Sport TV e a briga do Dunga. Estão trocando xingamentos, inclusive. Tu é golzinho, ó, tu é golzinho, tu é golzinho, tu é golzinho, tu é golzinho, tu é golzinho. Estamos mostrando aí o Pautasso, esse é o alvo da discussão ali, quem tava brigando. Me parece uma claríssima alusão ao uso de cocaína.